Olá, bem-vindos a mais um blog de português para terceiros e quartos anos. Eu sou a professora Isa e vou acompanhar-te aqui na nossa disciplina de português. Antes de iniciarmos, sabes o que te vou perguntar? Como estás? Bem? E aquele desafio que te costumo deixar, como vão esses sorrisos? Todos desse lado, ótimo. Então é sinal que estamos mesmo, mesmo prontos para iniciar. Vamos ver o nosso plano? Então vamos ver o que te trago hoje. Hoje vamos continuar a trabalhar a flexão dos adjetivos. Desta vez vamos trabalhar o grau superlativo. Vamos fazer a leitura e compreensão de texto e hoje o que te trago é o domínio, o anão enorme e outras histórias. E vamos, claro, trabalhar a flexão dos adjetivos no grau superlativo. Para os adultos jovens e jovens adultos que seguem aqui o nosso bloco, em termos de aprendizagens essenciais, o que foi que mobilizámos? A oralidade, a leitura e a gramática. Já sabemos o que vamos fazer, já sabemos as aprendizagens mobilizadas. Para começarmos a trabalhar precisamos de que? Muito bem, de confirmar o nosso material. Então vamos confirmar que temos tudo. Muito bem, o lápis, a borracha, a afia, a folha, o caderno e o dicionário. Se quiserem, já sabem, podem também ter a régua quando fazemos os exercícios de ligação. Muito bem, ora, já percebi que estamos todos apostos. Vamos então iniciar. Então vamos iniciar com a leitura e a compreensão do domínio, o anão enorme e outras histórias. E hoje trago-vos uma forma de trabalharmos a interpretação um pouco diferente daquela que temos feito. Pode ser? Ora, primeiro vou apresentar-te a nossa obra e vamos falar e descobrir um bocadinho sobre a sua autora. Este acerto que vos trago deste livro, Domínimo, Anão Enorme e Outras Histórias, foi escrito por Luísa Gomes e foi ilustrado pelo Afonso Cruz e é da texto-editora. Ora, a Luísa Costa Gomes nasceu em 16 de junho de 1954, é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi por vários anos professora do ensino secundário e trabalhou ainda no programa Escritores nas Escolas. Traduziu livros, traduziu e legendou filmes e tem colaborado em vários jornais e revistas, programas de rádio e televisão. Se não conheces ainda este livro, aconselho-te, aliás, toda a coleção é ótima. Está bem? Já sabes, não tens contigo, o que é que deves fazer? Correto, ir procurar numa biblioteca. Muito bem! Vamos então começar com a leitura e compreensão. Eu vou começar por te apresentar este excerto, vamos fazer a sua leitura e depois vamos começar a responder às questões e vamos aproveitar e aplicar alguns elementos, algumas técnicas que eu já tinha aqui trabalhado em blocos anteriores, para nós conseguirmos fazer o quê? A aplicação correta e com mais facilidade dos exercícios. Vou então começar. Pode ser? Apostas? Vou lá! Eu quero ser rico. Eu quero ser muito rico. Eu quero ser riquíssimo. Eu quero ser muito rico. Isto gritava o Alberto aos quatro ventos, no cimo de uma montanha mágica. Tinham-lhe dito, sobe a montanha mágica e, quando chegares lá acima, gritas aos quatro ventos o teu desejo mais verdadeiro. E assim fez, tudo à sua volta, em casa, fora de casa, lhe gritava. Tens de ser rico! Tens de ser riquíssimo! Lemos este excerto e agora? Como se chama a personagem principal deste texto? E como é que nós sabíamos? Íamos que ao excerto que tínhamos trabalhado, íamos procurar a resposta. E então, a personagem principal é o Alberto. E temos logo na segunda linha, isto gritava o Alberto. E vamos continuar, ainda com o mesmo excerto. Eu vou deixar já a questão e depois vamos ver se encontramos a resposta no excerto. Aquela montanha era mágica. O que deveria fazer Alberto? Então, o que deveria fazer o Alberto? Íamos ao texto. Desta vez fazíamos o quê? Como tínhamos que procurar mais informação, íamos sublinhar. Isso que eu fiz. Voltei ao excerto. Se vocês tivessem o livro ou o texto à vossa frente, faria o mesmo. E íamos sublinhar. E que resposta é que nós íamos encontrar? Sobe a montanha mágica e quando chegares lá acima, gritas aos quatro ventos o teu desejo mais verdadeiro. E agora vamos ver se percebemos e encontramos no texto. Íamos aplicar desta forma. Apresento-te três hipóteses e tínhamos que ver qual era a verdadeira. Devia subir a montanha mágica e quando chegasse lá acima, gritar aos quatro ventos o seu desejo mais verdadeiro. Esta era a primeira opção de resposta. A segunda. Devia descer a montanha mágica e quando chegasse lá abaixo, gritar aos quatro ventos o seu desejo mais verdadeiro. E a terceira hipótese. Devia subir a montanha mágica e quando chegasse lá acima, gritar às quatro estrelas o seu desejo mais verdadeiro. Recordam-se que fomos ao texto, encontramos e inclusivamente sublinhámos qual era a resposta à pergunta? Boa? Sim. Então qual destas três opções é que seria a correta? Qual era? Aí de casa? Sim, devia subir a montanha mágica e quando chegasse lá acima, gritar aos quatro ventos o seu desejo mais verdadeiro. Digam-me uma coisa, relembravam-se desta técnica de irmos procurar as respostas a um texto? Conseguem aplicar bem? Ajudou? Excelente. Então vou trazer mais vezes exercícios deste género. Mas agora vamos continuar. Eu quero ser muito rico. Isto gritava o Alberto aos quatro ventos. E gritava o Alberto aos quatro ventos está sublinhado. No cimo de uma montanha mágica. Qual o significado desta expressão que está sublinhada? E a expressão sublinhada era gritava o Alberto aos quatro ventos. Então qual é que seria o significado? Gritava para dar a conhecer a toda a gente? Gritava para dar a conhecer ao vento? E tal, qual é que seria? Gritava para dar a conhecer à montanha mágica? Qual destas três opções é que vocês acham que está correta? Gritava para dar a conhecer a toda a gente. Este seu grande desejo? Ele queria ser o que? Eu já me esqueci. Pô aí de casa, rico. Muito bem. Outro certo. Vamos estar atentos. Está bem? Vou apresentar-vos. E a televisão guinchava quem quer ser milionário, quem quer ser bilionário, quem quer ser tribilionário, quem quer ser arquimilionário. E todos aplaudiam e gritavam e o Alberto achava que tinha mesmo de ser riquíssimo para que todos lhe batessem palmas. Subiu a montanha e gritou, quer ser rico, quer ser o mais rico. E o Alberto ficou rico e gritou de alegria no sono. E acordou o Pedro. Ah, e acordou o Pedro. Perceberam aqui estas duas frases? E gritou de alegria no sono. E até temos, de uma forma mais destacada, e acordou o Pedro. Sim? Então vamos ver, porque eu acho que estas duas frases vão ter aqui alguma importância nos exercícios que vamos fazer. Por que razão Alberto achava que tinha de ser riquíssimo? Então por que motivo é que ele achava que devia ser riquíssimo? E novamente aqui utilizamos aquela técnica de sublinhar. Tinha mesmo de ser riquíssimo para que todos lhe batessem palmas. Encontrámos no texto, aplicámos a técnica e agora vamos tentar ver se acertamos na resposta. Ora, então por que é que ele achava que tinha de ser riquíssimo? Achava que tinha de ser riquíssimo para que todos lhe batessem palmas. Achava que tinha de ser riquíssimo para comprar muitas coisas que já tinha selecionado. Pensem comigo, se alguma destas está a fazer sentido. Achava que tinha de ser riquíssimo para ir viajar pela montanha mágica. E então, qual destas hipóteses é? Achava que tinha de ser riquíssimo para que todos lhe batessem palmas. Coitado do Alberto, achar que precisa de ser rico para ter pessoas a bater-lhe palmas. Não é? Nós aqui no nosso bloco batemos palmas só pelo facto de vocês aí em casa estarem tão bem comportados e em silêncio, com tudo muito arrumadinho, não é? Pois é, nós aqui somos cinco estrelas, aqui no nosso bloco. Já sabem, não precisam de ser ricos para nós vos batermos palmas. Subiu a montanha e gritou, quero ser o mais rico. E agora digam, será que o seu desejo se concretizou? Porquê? O que é que vocês acham? Acham que o desejo do Alberto se concretizou? Volto aqui a apresentar-vos o excerto, porque se vocês estão a aplicar aí desse lado ao mesmo tempo que nós, o que é que vocês precisavam de agora ir ao excerto para encontrar o quê? A resposta. E acordou o Pedro, que até se encontra ali mais destacado. Mas temos ali ainda uma outra frase que nos dá esta resposta, que seria qual? Boa aí de casa, muito bem. Gostei de ver essa resposta. E gritou de alegria no sono. É outra frase, outra expressão que nos ajuda a encontrar a resposta para esta questão. E vamos ver se precisamos aplicar bem. O seu desejo concretizou-se, porque ele ficou muito feliz e gritou de alegria. Esta é a primeira opção. O seu desejo não se concretizou, porque tudo não passava de um sonho. É a nossa segunda opção. O seu desejo concretizou-se, porque a montanha era mágica e concedeu-lhe um desejo. Qual destas opções é que vos parece que é a correta para a resposta à nossa questão inicial? Ok, estou a ver aí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer a opção, dizer o número da opção e vocês aí em casa se acham que é correto. E nós já fizemos este exercício no nosso bloco. Se acham que é correto, levantam o vosso dedinho ou a vossa mão. Se acham que não está correto, deixam ficar assim as mãos apoiadinhas na mesa ou no colo, no sítio onde estejam a trabalhar. Pode ser? Então, primeira opção. Aí. Ok, muito bem. E agora quais consideram que a segunda opção é que é a correta? Muito bem. Agora por fim, a terceira opção. Já sabem, se consideram que está correta, mãozinha ao dedinho no ar. Se consideram que esta não é a opção correta, mãozinhas para baixo. Muito bem. Então vamos agora ver quais de vocês acertaram. Eu acho que foi a maioria. Não sei se não terão sido todos vocês. Todos vós. Vamos ver. O seu desejo não se concretizou porque tudo não passava de um sonho. E nós tínhamos o quê? Encontrado, inclusivamente, duas expressões no texto que nos mostravam que era esta a resposta. Só uma coisa. Viram o bloco anterior em que jogámos ao superliterário? Pois é. Parecia quase que a professora estava já a pensar neste texto quando pensei naquele jogo. Não ficámos milionários, mas ficámos superliterários porque aplicámos tudo muito bem. Não foi? E vamos continuar. Vamos fazer um exercício de ligação. Já sabes que neste momento peço o quê? Se quiseres estar a fazer ao mesmo tempo que nós, que tenhas a régua, claro, e o lápis sempre a postos. E vamos ligar as palavras que vos vou apresentar sublinhadas ao sentido correspondente, ou seja, àquilo que elas querem dizer. E temos. Televisão guinchada. Guinchada é a palavra sublinhada. Todos aplaudiam. Aqui a palavra sublinhada é aplaudiam. O seu desejo. Desejo é, muito bem, a palavra que está sublinhada. E por último, seria arquimilionário. E a palavra que está sublinhada é a palavra sublinhada. E a palavra que está sublinhada, ui, em coraí de casa, que maravilha. Então agora vamos tentar ligar às opções que nos aparecem na outra coluna que apareceu agora. E que opções temos? Muitíssimo rico, vontade, berrava e elogiavam. Ora, temos então que ligar. Vamos então ver. Televisão guinchada. Onde será que íamos ligar? Guinchada seria o quê? Berrava. Todos aplaudiam. O que é que seria este aplaudiam? Era elogiavam. E sobram-nos duas palavras e duas opções. Desejo e arquimilionário. O que será que querem dizer? Qual será o seu sentido? Uma será muitíssimo rico e a outra será vontade. Então o seu desejo seria, neste caso a palavra desejo, queria dizer vontade. E sobrava-nos uma, o que nos facilita muito aqui o exercício, que seria arquimilionário. Este arquimilionário correspondia a muitíssimo rico. Ou seja, uma pessoa arquimilionária é uma pessoa que é, sim, excessivamente, muito, muito rica. Vamos ligar os nomes aos adjetivos que os caracterizam. Agora, vamos apresentá-los, vamos vê-los com atenção. E os nomes que temos são, montanha, alberto, desejo, televisão. E os adjetivos são, verdadeiro, muito rico, barulhenta e mágica. Agora, vimos e ouvimos os nossos certos e agora já sabem, quando fazemos estas ligações, vamos fazê-las de acordo com o sentido do texto. Já sabem, se quiserem, neste momento, acompanhar-nos e fazer, lápis, régua e muita atenção. Montanha. O que é que era a nossa montanha? Qual era o adjetivo que no nosso texto parecia que a caracterizava? Era mágica. A montanha era mágica. Então, e o Alberto? O que seria? O Alberto seria barulhenta, muito rico ou verdadeiro? O Alberto, muito rico. Ele dizia sempre que queria ser o quê? Muito rico. Sobram-nos dois nomes e dois adjetivos que os caracterizam. Então, desejo. Era o quê? Verdadeiro. Era o verdadeiro desejo do Alberto. Era aquilo que ele queria ser, não era? E a televisão? Há lá uma parte em que até diz que ela gritava, guinchava. Julgo que o termo correto era guinchava. Quer dizer que a nossa televisão era muito barulhenta. E então, até aqui, estamos a perceber tudo? Estou a conseguir acompanhar corretamente? Muito bem. E chegámos ao adjetivo e vamos trabalhar o grau superlativo. Sei que trabalharam num bloco anterior com a professora Patrícia o comparativo, correto? Estou a dizer bem? Muito bem. E perceberam tudo? Muito bem. Boa. Então, agora vamos aqui aplicar e rever o grau superlativo. Então, e o que é isto do grau superlativo? E vamos começar por fazer, completar um texto. Eu vou ler-vos o texto. No local onde estão os passos, eu não vou dizer nada. E depois vou apresentar-vos as opções que temos para completar. Pode ser? Vamos começar então. Eu quero ser. Eu quero ser. Isto gritava o Alberto aos quatro ventos no cimo de uma montanha mágica. Ele achava que tinha mesmo de ser riquíssimo para que todos lhe batessem palmas. Quero ser, e aqui novamente temos um espaço em branco, rico. E as três palavras que temos para completar estes três espaços são riquíssimo, muito e o mais. Ora, eu quero ser. Temos um espaço e depois rico. Qual seria a palavra que iremos colocar para completar? Riquíssimo, muito ou o mais? Aí de casa, aceita as vossas opções. Muito. Eu quero ser muito rico. Era aquilo que dizia o Alberto. Eu quero ser. Aqui o que vamos completar com. Riquíssimo ou o mais? Riquíssimo. Correto. E sobrava-nos um espaço em branco e uma hipótese. Portanto, à partida, este seria aqui. A resposta correta. O mais. Quero ser o mais rico. Se estivessem em casa ou em sala de aula a realizar este exercício, o que é que nós devíamos fazer? Neste momento, devíamos o quê? Ir ler todo o excerto para confirmarmos se ele faz ou não sentido. Se não nos enganarmos a completar algum dos espaços que tínhamos em branco. Certo? Boa. Já percebi que vocês estão cinco estrelas. Vamos continuar. O adjetivo rico foi reforçado. Quando o grau que se atribui ao nome é intensificado, o adjetivo está no grau superlativo, ou seja, supera as comparações. Eu quero ser o mais rico. Chama a vossa atenção para o mais rico, para além de ter umas setas a apontar para ele, está também o quê? Num tom diferente. O que é que quer dizer? Quer dizer que este é o pedaço da frase que nós vamos ter que prestar mais atenção. Então, o superlativo relativo, nesta frase, eu quero ser o mais rico, é a característica do nome, é feita em relação a todas as outras pessoas. E então, eu quero ser o mais rico, dá-nos a ideia de superioridade, atenção, o mais rico, ou uma ideia de inferioridade. Qual é que será? O mais, superioridade ou inferioridade? O que quer dizer que este, o mais rico, o adjetivo se encontra no grau superlativo, relativo de superioridade. Aplicar muito bem. E nesta, eu quero ser o menos rico. O menos rico. Novamente, temos o quê? As setas a apontar para o menos rico que se encontra aqui, numa tonalidade diferente. Superlativo relativo, nesta frase em específico, vai fazer o quê? A característica do nome é feita em relação a todas as outras pessoas. E então, quero ser o menos rico. Este, o menos rico, o que é que nos indica? Uma ideia de superioridade ou uma ideia de inferioridade? Relembro, no exercício anterior era o mais rico. E tínhamos o quê? A ideia de superioridade. E aqui temos o menos rico. Temos o quê? A ideia de... Se o mais era superioridade, nesta, muito bem. É uma ideia de inferioridade. E então, temos o quê? O grau superlativo relativo de inferioridade. Devem prestar sempre atenção a estes elementos que estão antes ou que podem fazer alteração no adjetivo. Porquê? Porque podem nos ajudar a perceber em que grau é que se encontra o nosso adjetivo. E qual é a ideia que passa. Se é de superioridade, se é de inferioridade e quando pode ser também uma comparação. Eu quero ser riquíssimo. Eu quero ser muito rico. Riquíssimo. E muito rico encontram-se destacados. Superlativo absoluto. Relação que se destaca pelo excesso. Riquíssimo. Uau! Riquíssimo. E então temos aqui a ideia de um excesso absoluto ou a ideia de falta e de ausência. Pensem comigo. Riquíssimo. E muito rico. E o que é que vos parece? É uma ideia de um excesso absoluto ou de ausência? De? Correto. A ideia de um excesso absoluto. Uma coisa elevadíssima. E encontra-se no grau superlativo absoluto. Até agora estamos a conseguir relembrar bem? Boa! Grau superlativo absoluto atribui qualidades em grau muito elevado. Muito elevado. Eu quero ser riquíssimo. E eu quero ser muito rico. Sim, já sabemos que se encontra o quê? A transmitir uma ideia de coisa muito elevada. Mas, mais especificamente, o quê? No caso de riquíssimo, o adjetivo encontra-se no superlativo absoluto sintético. Que é o reforço do adjetivo é feito pelo acréscimo de íssimo no final da palavra. Há alguns adjetivos que mudam um bocadinho aqui a forma. Vai haver depois algumas exceções. Eu quero ser muito rico. Superlativo absoluto analítico. Que é o reforço do adjetivo é feito com o auxílio de palavras que dão a ideia de intensidade. E qual era aqui a palavra que nos dava a ideia de intensidade? O muito. Correto? Vamos então aqui aplicar. Vamos tentar identificar o grau de cada adjetivo nas frases e vamos fazer a correspondência. Vou começar por vos apresentar as frases. Atenção, algumas delas têm palavras que estão destacadas. Ou seja, encontram-se ali num bocadinho mais escuras. A montanha era a mais alta. Alberto queria ser muito feliz. O vento da montanha era fresquíssimo. Pedro era o menos sonhador. E vamos agora ligar aos seus graus. E então? A montanha era a mais alta. Superlativo relativo de superioridade. Alberto queria ser muito feliz. Superlativo absoluto analítico. Pedro era o menos sonhador. O superlativo relativo de inferioridade. E o vento da montanha era fresquíssimo. Superlativo absoluto sintético. Muitos parabéns, meus jovens. Chegámos ao final. Como sempre, muito, muito, muito capazes. Muito... Olhem, tiveram magníficos. Era isso que eu vos queria dizer. E segue aqui um adjetivo para vocês. Obrigado por terem estado desse lado. Por favor, não se esqueçam de levar muito bem as mãos com água e sabão. E eu vejo-vos no próximo bloco. Tchau. 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 Tchau.